Fala Guerreiros, eu sou o Thiago Furacão, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, seguinte, hoje é um dia muito especial. Pelo seguinte, a gente vai dar banho no pangaré. Não é Henrique? Não é Henrique? Não, não, não. Quer dar um pangaré? Não. Galera, seguinte, para quem está acompanhando aí, o pessoal deve estar, o vizinho está louco. O cara tem um cavalo. O vizinho passou ali olhando o cordão e não entendendo nada. Geralmente o pessoal fala, o cara comprou um cavalo novo. O cara será que comprou um cavalo todo machucado? Não pode, né? Mas, galera, seguinte, muita gente aí acompanha a gente também. E é o seguinte, esse cavalo aqui, para quem está acompanhando o canal, acompanha o meu outro canal principal, o Thiago Furacão, a gente salvou ele lá da legião da meia-noite. Trouxe ele embora, o cavalo está todo machucado. E a gente fez um vídeo mostrando o que saiu ontem no canal, mostrando ele, todos os detalhes. Link da inscrição, vai lá e confere, confere os vídeos que a gente salvou ele também. E hoje a gente vai dar um banho nele, cara, porque o bichinho está, ó, na catinha, enfim. Está na catinha do... Se tivesse cheiro aí, vocês iriam ver que o bichinho está, ó. Cheiro forte, hein? Olha o cheiro forte. Não, e você não gravou, né, o Henrique tirando as merda dele aqui, né? Não, 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 não. Ah, é, né, mas você que tem que tirar, meu amigo, tá? Ah, não dá, né, Thiago? Você foi buscar em casa, velho. A sorte que eu gosto de animar, né? Ah, então, eu falei, eu vou... Não, mas é o seguinte, filho, isso aqui não é só questão meio lugar não, filho. É o nosso. De todo mundo, né? Nós vai ter que embolar ele e ajudar esse bicho aqui. Seguinte, nós vamos atrás de um veterinário, nós vamos ver as vacinas que tem que dar nele, nós vamos cuidar dele, filho. Só que não é só eu, é eu, você, o Hélito e o pessoal daí também vai ter que ajudar nós. Mas quando ele estiver mais fortinho, melhorzinho, nós podemos dar uma passeada com ele. Ainda vai dar uma passeada com ele, amigo, porque olha que coisa linda dela, Michel. Vem cá, vem cá, vem dá um abraço aqui, ali, meu. Eu só nem você. Você está fedendo, mas você vai ficar cheiroso agora, beleza? Ó, foi, deu beijo no inimigo. A sua está indo aqui em sua casa em grama, se não tiver, você ia tirar a capinha para ele todo dia, tirar a capinha. Aqui, ó, ele está trabalhando rápido. Ele virou jardineiro aqui de casa, né, bichão? Não vai precisar cortar mais. Vamos dar um banho nele, cara? Bora. Galera, ó, já vai descendo o dedo do like aí, se inscreve no canal. E outra coisa, galera, eu preciso muito, mas muito da ajuda de vocês. Pelo seguinte, a gente tem que dar um nome para ele, né, velho? Um nome, velho. Aí, fecha a janela lá. A gente tem que dar um nome para ele. É, porque quem quiser aí, para ficar mesmo mesmo o nome aí, aí fica o nome dele. É, quem comentar mais nos nomes aí, aí eu vou fazer uma enquete aqui no canal. E aí... Se tiver mais votação... Mas eu quero que vocês dêem ideias primeiro. É. As nomes, as ideias mais legais, eu vou fazer uma enquete. A gente seleciona as melhores ideias e abre uma votação com ela. Só que se tiver mais votação, a gente bota o nome dele. Ó, mas não, garoto. Nesse calor, o bichinho deve estar agradecendo, hein? Vamos levar ele ali, mano? Porque eu acho que vai ser melhor. Estaciona ele ali, ó. Estaciona ele é um carro? E outra, galera? É um carro de um cavalo. Olha a sujeira que ele fez aqui, cara. Ele ficou... Ele está solto aqui. Ele estava com a corda. Aí eu falei para o Henrique tirar a corda. E olha que a sujeira que ficou, mano. Cheio de barro. Seu, 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 seu... Aí, estacionou. Você não botou aquela... Como é aquele negócio aqui? É... Como é que se chama? Alexander, Alexander. Depois no cavalo, ela acaba. Ele botou no... Banho no... E o shampoo? Tem o shampoo. E galera, você pode ver que a sapata dele aqui está bem ferrada mesmo. Aqui a situação mais precária dele é isso aqui. E esse óleo quente que eu acho que jogaram dele aqui, cara. Olha lá. Não tem o treino ali para cair. Olha, ele não tem óleo aqui, ó. Está vazando o óleo do cavalo, hein? Está vazando o óleo do cavalo. Oxe, tem que... Óleo do cavalo. Vem cá, velho. Vamos lá, Coteão. Banho no cara dele, ó. Vamos lá, banho no peão. Você tem que agradecer, tomar o banho. É assim, ó. Tem a cabeça. É isso. Você vai pegar um condicionador da Therese para passar na criana dele, hein? Olha aí, Camilão. Olha aí, dá para o meu avô a 2C, né? Ah, a 2C, aí vamos lá. Olha, o cavalo está todo mundo. O cavalo e o pangaré. Não pode eu ter que tomar banho uma vez na semana. Aí, ó. Olha o bichão, ó. Ô, filho, vem da cor. Olha, tem que fazer uma roupa para ele, meu filho. Não frio. É, tem que fazer a camiseta do Tiago Furacão para ele. Fazer a camiseta do Tiago Furacão? É mesmo, galera. Olha, fazer uma camiseta do Tiago Furacão para ele. Que é igual essa camiseta que você está usando aqui, ó. Se você quiser adquirir a camiseta do Tiago Furacão, é só você chamar nesse Instagram que está aparecendo aqui, ó. Tiago Furacão online. Vai lá, adquira a sua. E, ó. Que ideia, nós fazemos uma camiseta para ele mesmo, hein? Que massa, hein? Fica da hora, hein? Está beleza, hein, velho? Então vamos dar um boizão do bichão aqui. Olha, ó. Para o garé. Tem que passar muito. Boa, né? Olha, rapaz. Olha, tem que empreender isso. Olha os dentes. Olha os dentes aqui, ó. A gente vai ter que comprar uma escova dele de tamanho, ó. Para passar os dentes dele. Tem que escovar os dentes dele, ó. Aham, aí. Ele não gosta, não. Não vai. E agora, com uma roupa, para você deitar em cima dele. Olha, galera. Vamos lavar ele com detergente. Viu, Colocão? Vai ter que ver se nós achamos um... Um shampoo próprio aí. Será que tem? Deve ter, né? Tem. Um perfumininho. Uma cura de baixo de cima ali, ó. Aí, ó. Nacrina. Tem mais linda, ó. Ó, ó. Ó. Fica cheiroso, hein, filho. Fica cheirosão. Hã? Ó. E não pode esfregar ele com a escovinha, alguma coisa, não? Não, cara. Por causa disso aqui, eu acho que... Eu acho queimar. É, aqui passa devagarzinho. Tá vendo? Que dói. É, ó. Passa devagarzinho, tá vendo? Cara do céu. Olha que tá grosso, hein. Ô, velho. Nossa, olha aí. Esse espelho dele aí parece que tava caindo, velho. Acho que vai acabar caindo tudo. Olha quente, eu acho que jogou. Eu acho que olha quente, não sei, cara. Não parece quando joga ali cachorro, gato, assim, você viu, cara? As queimaduras, né? Nossa, mano. A pessoa tem que ser muito covarde, mas... Rapaz, se eu vejo, eu acho que eu mato, né? A pessoa, assim, fazendo uma coisa dessa na minha frente. Ô, velho, né? Você é louco, mano? Vixe inocente, né? Dá pra só subir. Eu acho que eu vou fora de mim, não sei, velho. Sei lá. Levaria no salão, velho, velho. Levaria no lava-jato. Levaria no pet-shop, chega lá no pet-shop onde a neném toma banho e fala, ó, por isso... O amiguinho da neném vem tomar banho com ela. A neném foi tomar banho hoje. Tá bom, tá bem. A neném foi tomar banho hoje. Mas, rapaz, ela ficou bem... Manda com ele, tá? Ela deve ter olhado e falado assim, ó, onde que ele arrumou um cachorro desse tamanho? Vou fazer um vídeo mostrando pra vocês a reação da neném que era dele. A neném é desse tamanhozinho, assim, ó. Até com ciúme, cara, ele jogava... Olha, o aluno de guarda maior, cara. Mas tu vai no outro lugar aí, ó. Ah, que grande. Não tem espaço pra mim, mas... É com ciúme, né? Ó. Não caiu negócio, é cheiroso, hein? Vai, cara, eu não vi pro cavalo, né? É pra dar banho no cavalo, né? Ah, então não vai, cara. Eu não vi pro cavalo. É pra dar banho no 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 cavalo.